Pessoal, boa noite pra todos vocês. Eu, sinceramente, espero te encontrar muito bem. Mas é o que eu sempre digo, né? Se não tiver tudo muito bem, não te preocupe, desapegue-se em Deus, porque ele tem cuidado de nós. Passando aqui, só pra trazer a vocês um comunicado muito importante em relação ao programa Corneta Azul deste domingo. Quero pedir a vocês desculpas, vocês que estão aí nos aguardando, né? Tenho certeza que você tá aí nos esperando. Inclusive, tô recebendo algumas mensagens aqui no meu WhatsApp perguntando se a gente não vai fazer o programa hoje. Eu tive um compromisso inadiável, como de costume tem, vocês todos sabem. Fui pra igreja, como hoje a agenda era muito longe, acabei chegando neste exato momento. Eu tinha conversado com o Rafa pra que ele fizesse o programa hoje, mas assim que eu cheguei aqui em casa, em mais ou menos uns 10 minutos, eu vi a mensagem do Rafa dizendo que a placa do computador dele queimou e acabou que nós ficamos sem a programação de domingo e que você está muito acostumado a participar com a gente. É o dia que a gente abre aqui o canal, né? Abre os canais pra que você possa participar com a gente de forma direta, mas hoje, infelizmente, não foi possível devido a este problema e eu tô passando aqui só pra dar a vocês a essa satisfação e dizer a vocês que amanhã nós estaremos de volta, tá bom? Então, mais uma vez, me desculpem se eu não tivesse chegado agora, 10 horas da noite eu entraria pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Ontem nós já atrasamos um pouco por problemas técnicos, mas isso aí aconteceu comigo e, no entanto, a gente foi pra o ar da mesma forma, mas hoje, infelizmente, não foi possível e eu vou ficar devendo a vocês o compromisso da noite desse domingo, dia 11. Infelizmente, nós não vamos conseguir ir ao ar. Eu conto com a sua compreensão, acredito piamente que você vai nos compreender porque, infelizmente, esses percalços fazem parte da vida e hoje, infelizmente, aconteceu com a gente, tá bom? Amanhã, durante o dia, você pode ficar ligado, temos vídeo novo no canal e, à noite, sem dúvida, se Deus nos permitir e nos dar graça, estaremos de volta com o programa Bastidores Celeste, já iniciando a semana do Cruzeiro, que, na próxima quinta-feira, o Cruzeiro pode sacramentar matematicamente, porque já estamos na primeira divisão, no entanto, matematicamente, ainda não, as cotas estão sendo feitas e o Cruzeiro, sim, dependendo de alguns resultados, pode já cravar matematicamente o seu retorno à primeira divisão. Então, amanhã, não perca, estaremos dando início à grande semana, decisiva semana do Cruzeiro Esporte Clube, aqui nos canais Cruzeiro em Foco e, também, lá no canal Cruzeiro, sempre trazendo a você tudo aquilo que aconteceu nos bastidores do time Cruzeirense. Você, que não é inscrito no canal, eu já te peço, inscreva-se, ative o sino de notificação, deixa o seu like, porque nos ajuda demais. Cláudio Silva na voz. Cruzeiro em Foco é o canal.